O novo prazo estipulado pelo Ministério Público para que todas as cidades brasileiras transformem seus aterros controlados em sanitários é 2018. Essa novela se arrasta desde 2010, quando foi sancionada a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Poços de Caldas até conseguiu recursos junto à Caixa Econômica Federal para construir o seu, mas a ideia não saiu do papel. Agora a atual administração decidiu que não irá construir um aterro sanitário. Todo o lixo produzido em Poços será encaminhado para outra cidade. A ideia dessa administração, da dificuldade do distanciamento do aeroporto, esse espaço torna inviável a continuidade dos trabalhos. O que nós temos procurado discutir, vendo possibilidades, é a questão de construir nesse espaço uma estação de transbordo para que a gente possa destinar a curto prazo todo esse material para um aterro já licenciado, dando, vamos dizer assim, uma destinação correta para esse material da cidade. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos já tem procurado aterros licenciados em cidades da região para destinar o lixo de Poços. A prática já é comum em outros municípios. Estamos conversando com Andradas, Alfenas, Pouso Alegre, até na cidade de São Paulo também, Paulínia. Nós estamos vendo possibilidades, possibilidades com custo reduzido, com melhor qualidade na prestação de serviço, melhor eficiência, levando tudo isso em consideração. E também a questão social, a questão também dos catadores, através das nossas cooperativas, as associações. Então nós estamos vendo isso com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente resolva todos os problemas. A questão ambiental, a questão legal e principalmente a questão da melhoria da qualidade de serviço para a população. Hoje a principal dificuldade para se construir ou adequar o aterro controlado aqui do município é encontrar um espaço ambientalmente correto. Este local, onde é depositado todo o lixo da cidade, foi construído em 1978 e era de acordo com as leis daquela época. O nosso aterro aqui, ele foi construído, concebido, dentro de técnicas que na época eram aceitas e modernas. Mas hoje precisa mais qualidade, mais controle ambiental. Então, diante desses fatos, nós ponderamos com a administração que o melhor seria a gente já estar terceirizando, levando esses resíduos nossos para outros municípios, onde já tem uma qualidade melhor para receber isso, visto que postos de caudas tem problemas de topografia, tem problemas de água para todo lado, já tem rios, corques, ribeirões, nascentes, e que fica muito difícil a gente ter um local ideal para construir esse aterro. Outra medida tomada pela Secretaria de Serviços Públicos foi tirar a empresa Vina da administração do aterro para conter gastos. Hoje, postos de caudas produz de 100 a 120 toneladas de lixo por dia. Essa medida de suspender o serviço dentro do aterro e o serviço de varrição e assumir o serviço com os nossos próprios servidores é um desafio e foi aceito pelos nossos próprios servidores, que hoje fazem praticamente 20 dias dessa nova tarefa e estão fazendo com eficiência e com qualidades que antigamente era feito com empresa terceirizada e custava um valor muito maior para os cofres públicos. Legenda Adriana Zanotto